Meu boboinheiro Com os olhos banhados em pranto Lá bem distante Onde estiver Com saudade há de ouvir a minha voz E lembrar o que passou entre nós Sei que ela com o outro vive feliz Se assim o destino quis O jeito é me conformar Pois a bebida matarei esta saudade E a minha infelicidade Afolgarei nos fogos de um mar Lá bem distante Onde estiver Com saudade há de ouvir a minha voz E lembrar o que passou entre nós Lá bem distante Onde estiver Com saudade há de ouvir a minha voz E lembrar o que passou entre nós Com saudade há de ouvir a minha voz E lembrar o que passou entre nós